Continuando falando sobre os koalas, é importante dizer que eles não são ursinhos, apesar de eles parecerem ursinhos. E em inglês eles serem chamados de koala bear, que é o urso koala. Eles são marsupiais, assim como os cangurus e como os gambás. Isso quer dizer que eles têm uma bolsa na qual eles carregam os filhotes. Os filhotes então eles nascem, eles não estão totalmente formados, eles precisam ficar dentro da bolsa da mãe. Então é como se fosse uma exogestação, né, entre aspas. Porque esse bebê já tá lá fora, já tá no mundo, mas ele ainda não consegue se virar nesse mundo sozinho, porque ele não tá completamente formado. Então ele fica lá na bolsinha, ele fica bebendo o leite da mãe, ele também se alimenta de uma secreção que a mãe expele pelas suas glândulas, que vai ajudar ele depois a digerir as folhas de eucalipto. E ele vai ficar dentro dessa bolsa por mais ou menos seis meses. Aí de seis, sete meses até um ano, ele vai fazer várias excursões pra fora da bolsa, pra ver como é que é o mundo. E quando ele tem cerca de um aninho, ele já tá totalmente fora da bolsa e ele costuma andar sempre nas costas da mãe, né. Então vocês vão ver bastante imagens de coala na internet, né, com as mães coalas carregando os bebezinhos nas costas. É assim que eles vão então ter as primeiras visões do mundo. E toda essa metáfora também, não é uma metáfora, né, mas agora analisando a metáfora. Analisando metaforicamente então, a questão de você sair do útero, mas ainda não estar pronto para estar no mundo e precisar de um suporte, nós podemos pensar em todas as vezes que nós não estivemos prontos para lidar com certas situações. E como é importante ter a consciência de que quando nós não temos o conhecimento, a capacidade emocional de lidar com certas situações, é importante se recolher e é importante receber ajuda. Receber ajuda é algo que muitas pessoas acham muito difícil. Pra algumas pessoas é fácil, pra outras não é nada fácil. Mas nós somos animais também, nós somos animais que vivemos em conjunto. E saber receber ajuda, não só da família, de um amigo, mas às vezes de um profissional, pra lidar com situações difíceis, até que nós tenhamos capacidade emocional de estar no mundo novamente, depois, por exemplo, de ter passado por algo difícil, é muito importante. Então, vamos pensar nessa bolsa do Koala como um lugar seguro, um lugar onde nós podemos estar acolhidos e aprendendo ou recebendo ajuda daqueles que vão nos dar esse suporte pra que a gente possa depois sair no mundo. Obrigado. 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 Obrigado.